Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Depois sobre isso, mas né Quem sabe esse ano eu não mostro o caderno da Vinci Quem não tá entendendo nada Vocês já vão entender, mas eu vou mostrar o material de verdade Primeiro, tá? Vou mostrar bem rápido porque Eu tô indo pro segundo colegial, então são coisas bem bobas Que a gente compra, mas eu vou mostrar Eu comprei uma pasta pra bordar folhas que eu for ganhando De exercícios e coisas que a minha escola faz De plástico, pra estojo eu tô usando um Que eu uso há 5 anos, porque esse estojo é muito caro Então eu não comprei mais outro, eu fiquei só lavando Esse pra reutilizar, porque Enfim, né, é o preço que eu pagaria De um estojo por uns 10 anos É muita coisa É caro, mas é linda, com a realidade super boa, então valeu a pena ter comprado Esse aqui da Kipling Que ele é uma linha que já passou já Que é tudo desenhado, tem um macaquinho O nome do macaco é Tá tão velho que já pagou o nome, mas tudo bem Aí você abre, ele é bem grande Cabe bastante coisas aqui E embaixo também Mais coisa Tem um lápis aqui, de Nova York, que eu ganhei de uma amiga Eu comprei várias mercatestas, eu comprei Rosa, comprei dois rosas, na verdade eu não comprei Esse aqui eu já achei em casa, ele tem essa pontinha Que é pra apagar Um roxo, um amarelo, um laranja e um verde Esses dois são também que apagam É bem legal, vou colocar no estojo já Comprei duas lapiseiras, uma 07 e uma 05 Uma que é da Faber Castell, que é a minha favorita E a outra que eu comprei Que é da marca Precision, não sei Aí eu comprei os grafites Comprei quatro lápis que eu adoro pra caramba Que é um lápis que a gente usou pra desenhar, mas eu uso pra caramba pra escrever porque eu gosto Achei ele macio, enfim Comprei essas três canetas básicas Vermelho, azul, escuro e preto Que são da Faber Castell, elas são pequenininhas e grossas e achei bonitinhas Comprei essas simples da Bic, que as duas eu sempre compro, que são de quatro cores Essa tem roxo, rosa, verde e azul E essa tem azul, verde, vermelho e preto Básicas e mais coloridinhas Adoro essas canetas Eu sério, vou quebrar essa porta, que é desgraçada De caneta eu comprei também as das quatro da Bic Que são as mesmas cores daquela outra de quatro Mas só comprei por causa do Acabe, sei lá Eu adoro caneta colorida Comprei uma régua da Capricho de 15cm, caso eu precise Uma reto projetor da Pilot Uma borracha da Faber Castell Que vem com apontador na outra ponta Laranja Uma cola da Prit Uma tesoura amarela da... não sei Um corretivo da Bic E por último, um lápis que eu comprei na Pinacoteca quando eu fui Ele é bem bonitinho, olha, ele é prata E em São Paulo O Pinacoteca é um museu de arte contemporânea Que eu fui uma vez em São Paulo com algumas amigas Enfim, Pinacoteca, tá? Uma agenda Neon, que é da marca Chilibra E é Neon E dois cadernos Esse ano não é do Picasso Como assim esse ano é do Picasso? Vitória, eu vou explicar pra vocês Bom, ano passado eu fiz vídeo de material escolar E mostrei um caderno do Romero Brito e falei que era do Picasso Lerda, imagina, nem um pouco Aham, Cláudia, senta lá Sim, eu errei Errei feio porque Romero Brito é Picasso, meu Meu Errou feio, errou rude Romero Brito é brasileiro e Picasso em espanhol Gente, não, os dois são super bons e eu errei Porque na época eu não era tão mais nova assim Eu fui ano passado, mas eu tava entrando no primeiro colegial Cada um, tipo, da sua forma, mas enfim Não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre a merda do meu erro Como eu fui lerda e lesada E eu tava lá num dia normal Quando eu paro pra olhar o meu Twitter Entramos três tópicos do Twitter Pra quem não sabe, são os assuntos mais comentados no Twitter Sem eu fazer nada Entrou, porque todo mundo foi rever esse vídeo Provavelmente deve ter entrado no sujeito do YouTube Todo mundo foi ver o vídeo Olha isso aqui Enfim, teve mais de 100 mil tweets sobre o Picasso Muita gente me tinta de burra Um monte de coisa, entendeu? Eu não acho que eu sou burra Porque eu me confundi e errei Uma coisa dessa Saiu no G1 no site da Globo Saiu na Foda de São Paulo Saiu no Tec Mundo que eu errei Eu entendo que realmente é uma coisa, né De cultura, que eu não deveria ter errado Até porque eu sou uma formadora de opinião Mas eu fiz o vídeo com muita espontaneidade Eu era bem boba, assim E fiz o vídeo e não tinha muita edição Eu era bem tranquila Eu sempre fui o mesmo nos vídeos E eu não sou perfeita Eu sou uma menina normal Uma adolescente E erro com qualquer ser humano Agora, porque eu sou formadora de opinião E influenciadora, às vezes Pra algumas pessoas Eu não posso errar As pessoas acham que porque eu sou isso Eu não posso errar e falar alguma coisa errada Porque senão eu tô influenciando o errado Não, muito pelo contrário Eu sempre sou o mesmo Eu sempre fui quem eu sou nos vídeos E eu erro Então eu errei no vídeo também Fazer o quê, né? Acontece E erraria de novo Porque é errando que se aprende E agora eu nunca mais vou esquecer Que Romero Brito Que fez aquela pintura maravilhosa Aquele caderno Porque eu tenho até outras coisas Aquela pintura Aquela mante de mochila Mante de coisa Desculpa, Brito, viu? Desculpa Eu chorei de ricos comentários Meu, sério Eu chorava de ricos Pra ter pessoas falando Mas não comprei do Picasso esse ano Nem do Romero Brito Comprei um caderno normal Que é Flower Flower Flower, né? Tem um monte de florzinha E ele é bem bonito E ele é da marca Daki E esse aqui também Que também tem a mesma marca Só que ele é escrito Sweetie E ele vem com elástico, tá? E dentro vem com adesivos Muito legais Tem 10 matérias nesse caderno E ele é branco As folhas Ele é bem bonitinho também A minha mochila é da Jen's Spot Sabe aquela marca de Jen's Spot Aqui, ó Linda Zoeira, gente Zoeiras à parte A minha mochila é da Vans E ela é de Galáxia Comprei em Orlando Pra lá do país Mas devem vender aqui no Brasil também Não sei Ela tem um bolsinho na frente E dentro ela não tem nada Esse é o meu material de 2016 Como vocês pediram Esse eu não tenho eficácio E nem o Romero Brito Não teve nada Mas você vê Jen's Spot A mala A minha mochila Da Jen's Nem sei falar A marca Enfim Elas acontecem A vida não é perfeita Nem você é nenhuma Não dá voltas, viu? Um dia você vai confundir Uma Direction com Beatles Você vai ver Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês me perdoem Pelo erro tão dramático As pessoas que zoaram comigo Brincaram comigo Eu rio muito pra caramba Agora as pessoas que já levaram Pelo lado me xingaram de burra Não sei o que Ai Cagando E andando pra vocês Um beijo galera Obrigada pelo carinho Se inscrevam no canal Não existe, tá? Obrigada por tudo e mais Tchau 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 Obrigado.